Olá, meus irmãos, está na hora de mais uma escola bíblica dominical, agora no capítulo de número 28 do nosso estudo do livro de Gênesis. Nós estamos estudando, no princípio, uma visão panorâmica do Gênesis, mas uma visão onde nós aprofundamos alguns assuntos. Nós vamos orar ao nosso Deus, enquanto você abre a sua Bíblia, no capítulo 39 do livro de Gênesis, do livro No Princípio, Bereshit, que é o nome do livro, em hebraico. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, quero te louvar pela tua presença, pelo teu amor. Quero te louvar, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Quero te pedir que, ao estudar a tua palavra, especialmente o livro de Gênesis, ó Pai, tantas coisas nos ensinam e nos falam, Senhor, do princípio das coisas, de como as coisas foram sendo construídas através da tua palavra, da tua vontade, conduzindo a vida dos patriarcas, conduzindo a vida dos filhos de Jacó, especialmente agora, a vida do filho de Jacó, José, que os levou para o Egito, de onde eles foram resgatados por Moisés. Nós temos aqui a base da história bíblica, a base da história da salvação, nós queremos compreendê-la, ó Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos, não só com exemplo, mas também com aquela compreensão que vai além dos exemplos humanos, onde nós vemos a tua mão atuando e conduzindo a história, ó Pai. Obrigado, porque nós estamos compreendendo essa verdade à medida que encaminhamos nesse estudo. Abençoa-nos com a tua luz, a luz do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos dá graça, que nos dá, Senhor, entendimento desse texto na palavra de Deus. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós vamos abrir o capítulo 39 do livro de Gênesis e eu quero já compartilhar com vocês aqui este, vamos lá, aqui, ok? Nós vamos começar a compartilhar aqui o nosso PowerPoint para que você participe com a gente de todas as coisas e seja muito abençoado, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Queridos, olha só, nós temos aqui, nós chegamos ao capítulo 37 que começa a contar a história de José, mas, na verdade, nós estamos falando da história dos filhos de Jacó, né? E o primeiro capítulo nos conta de como José, que era o décimo primeiro filho, era o filho da mulher amada, foi preferido pelo seu pai, a sua mãe morreu muito cedo, quando deu à luz a Benjamin, e ficaram os dois irmãos, órfãos de mãe, ali. E Jacó tinha uma predileção por José, ele queria fazer de José o primogênito. Como é que nós sabemos disso? A túnica que ele deu a José era a túnica dada normalmente ao filho primogênito. Nós sabemos que Jacó não amava Lia e que aquela história das mulheres disputarem o seu amor e tal, ele, na verdade, amava a Raquel. E Raquel lhe deu dois filhos que ele tinha um carinho muito especial. Os irmãos sentiam isso. E o resultado é isso, olha. Os irmãos armaram pra ele uma armadilha. Quando o pai o mandou saber, né? Lá no capítulo 37, versículos 19 e 20, nós temos exatamente, né? Quando eles viram José chegando de longe, aquela túnica colorida que chamava a atenção, eles disseram, lá vem o sonhador. Venho, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco, numa cisterna. E diremos que um animal selvagem o devorou. O plano foi feito pelos irmãos, juntos. Eles planejaram a morte do irmão. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Há um desafio aqui. Nós sabemos que os sonhos que José teve eram sonhos de grandeza. Ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos, os feixes de cevada dos seus irmãos, se encurvavam diante do seu feixe. Então, ele se sentia realmente maior do que os irmãos. E esse tipo de devaneio, esse tipo de sonho, embora tivesse uma origem divina, também tinha uma origem na adolescência, no menino que quer se sobressair aos seus irmãos. Tanto que ele falava mal das coisas que os irmãos faziam de errado, ele era um delator. Há uma série de coisas aqui nessa família que são complicadas. E que Jacó ainda complicava ainda mais. Pois bem, nós deixamos José, fomos lá caminhar com Judá, na vida de Judá, vimos que Judá também seguiu um outro caminho, no capítulo 38. E agora, no capítulo 39, nós vamos ver o que aconteceu. Por quê? Nós temos José sendo tirado do poço, mas para ser vendido como escravo aos midianitas. A partir dali, os irmãos estavam decretando a morte de José. Para todos os efeitos, você vender um menino para mercadores de escravos, não vai durar muito tempo. Nunca mais nós ouviremos falar do nosso irmão. Só que a história não caminha pelos caminhos planejados pelos homens. Notem, o planejamento dos irmãos era, vamos matar o nosso irmão, vamos ver no que é que vão dar aos sonhos, é uma loucura, é claro. Eles devem ter se arrependido muito disso, tiveram muito tempo para se arrepender disso. Depois nós vamos ver se o arrependimento deles foi arrependimento deles mesmo, ou se foi remorso ou não. Mas aquilo deve ter pesado. Judá deve ter saído da família, porque ele não aguentava aquele clima de mentira, o pai de luto chorando o tempo todo, e ele sabendo que o irmão não tinha sido morto, ou pelo menos ele podia estar vivo em algum lugar. Em que lugar? Qualquer lugar do mundo conhecido. Os midianitas faziam comércio até a região da Turquia, até regiões distantes, eles iam para Pérsia, eles iam para todos os cantos do mundo conhecido. Nós sabemos, pelo comecinho do capítulo 39, e pelo finalzinho do capítulo 37, pulamos esse capítulo, embora ele seja muito importante para a nossa história, o capítulo 38, que fala da história de Judá, mas voltamos à história que realmente vai dominar o restante do livro. José, na casa de Potifar, é o primeiro capítulo disso. E aí nós vamos ver o destino de José. Primeiro versículo do capítulo 39, diz assim, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. Então, vamos pensar aqui. Deus está conduzindo a vida de José. Os sonhos que José teve, embora fossem sonhos de grandeza, onde ele viu seu pai, a sua mãe, representados ali pelo sol e a lua, os seus onze irmãos se curvando diante dele, quando um adolescente sonha, ele não vê o caminho que esses sonhos... Eu chamaria essa fase de sonhos de fantasias. Ele fantasia. Ele fantasia que ele vai ser honrado, ele fantasia que ele vai ser rico. Quem de nós, quando era criança, não fantasiou que queria voar, não fantasiou que iria ter uma mansão enorme, não sabe o trabalho que tem uma mansão. A gente não pensa nessas coisas. Trabalho que dá a cuidar de uma mansão. Ah, vou ter muitos empregados. Trabalho que dá a cuidar de muitos empregados. Percebe? A gente não tem ideia, a gente sonha sem consequências, porque esses sonhos não são sonhos, são fantasias. As fantasias, elas tendem a se transformar em vaidade, simplesmente não vão adiante. Mas olha onde Deus colocou José. José, no império mais importante do mundo, no centro do mundo. Nesta época em que José se tornou, foi morar no Egito, as grandes pirâmides já haviam sido construídas há pelo menos dois mil, há mil anos. Pelo menos há mil, mil e quinhentos anos antes. As grandes construções, o Egito estava passando por um período de decadência já, embora mantivesse a sua grandiosidade, ainda fosse um reino extraordinário. Há, inclusive, uma especulação de que o faraó, naquela época, aquele que estava na frente dos negócios do Egito, não era egípcio. Houve depois uma reviravolta, e que provavelmente foi uma época em que hebreus, como era José, quer dizer, da mesma família de Éber, estavam dominando sobre o Egito. O Egito era formado, principalmente a população do Egito era formada por pessoas da tribo, da família de Cam, enquanto que José era semita, e havia uma ficha entre os semitas e os camitas, e o Egito era o lugar disso. Foi neste lugar que Deus colocou José. Ok. Vamos fazer o seguinte. Antes de nós irmos adiante, nós vamos dar uma olhadinha no texto bíblico, para a gente conversar um pouco sobre esse texto. Esse texto é naturalmente dividido em três partes. Depois nós vamos ver essas divisões e tal. Deixa eu tirar esse texto hebraico aqui, e colocar o texto na linguagem do dia de hoje. para a gente ir fazendo a comparação. Então, vamos ler aqui na Bíblia, na tradução, revista e atualizar. José foi levado ao Egito, e potifar oficial de faraó. Faraó era o título hereditário de todos os reis do Egito. Comandante da guarda. Então, José foi para muito próximo do poder, porque ele era comandante da guarda, era o chefe do exército egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Então, nós que ficamos um capítulo inteiro, em suspense, e a ideia é justamente essa. José foi vendido, o último versículo do capítulo 18, disse que ele foi parar na casa de Potifar, e a gente fica curioso, para ver o que aconteceu, e aconteceu a história de Judá é contada para a gente, mostra ali as origens da dinastia de Davi, que veio a ser a rei de Israel. Mas nós temos ainda, para que Davi seja rei de Israel, é necessário que José leve a família dele para o Egito, o Egito sirva de berço para o nascimento e crescimento dessa nação, e Moisés, que era a tribo de Levi, venha e tire o povo. Então, prestem atenção como os filhos de José, ou melhor, os filhos de Jacó, são importantes nessa história. Não é que abandonou-se a história, não. É a história dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, os doze patriarcas, as doze tribos de Israel, que está sendo contada aqui. Ok? Só que há um porém. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero. Essa ideia aqui de homem próspero, é que ele foi crescendo e adquirindo bens também. E estava na casa do seu senhor egípcio. Embora ele tenha se tornado um homem próspero, ele quis ficar na casa do seu senhor, porque ali ele encontrou guarida, e dali ele aprendeu a língua egípcia. Provavelmente ele não sabia a língua. Então, você imagina, você chegar adolescente, todo rasgado, um altrapido, começa com serviços sem entender a língua de ninguém. Sem entender o que estava sendo falado, sem entender o que estava sendo conversado. Aos poucos ele foi aprendendo a língua. Nós temos muitos jovens passando por isso, tendo que morar em grandes centros, Nova York, grandes centros do mundo, Londres e tudo, e chega às vezes sem saber a língua, sem saber nada. E às vezes, principalmente no caso dos imigrantes, daqueles que são forasteiros em terra estranha, os sonhos destas pessoas, eles chegam cheios de sonhos, e os sonhos vão sendo roubados, por ladrões de sonhos. Mas há uma diferença aqui. O senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, que o senhor era com ele, notem que Potifar não era bobo, e que tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. Achou graça. Então, notem, José era um homem trabalhador. Tudo que ele punha a mão, prosperava. Fazia uma coisa, as coisas caminhavam bem. Ele era um homem que fazia as coisas com zelo. Então, nós já temos aí uma grande característica que, claro, Potifar, como capitão da guarda, ele era um homem que sabia observar os seus soldados. Ele sabia quem tinha valor e quem não tinha. Um comandante da guarda olha para um grupo de soldados, deixa ele ficar uma semana com esse grupo de soldados, e ele sabe quem vai para frente e quem não vai. Não é assim? Um comandante, um bom comandante, um homem que sabe liderar, um homem que parece que Potifar tinha a confiança de faraó, era alguém que sabia descobrir valores e sabia investir nesses valores. E ele começou a investir em José, vendo Potifar, que o senhor era com José e que tudo que José fazia, o senhor prosperava em sua mão, logrou José mercê perante ele e a quem servia. e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. O mordomo é o chefe de todos os empregados, é o ajudante de ordens, é aquele que vai cuidar de tudo, ele vai cuidar do almoxerifado, ele vai dar serviço aos funcionários, ele é quem vai dirigir a casa, ele é o maior mordomo, o maior na casa. Ok? A palavra usada para isso em grego é uma palavra muito importante, que é o... seria o administrador, seria... Poxa, eu ia fugir o nome agora, eu tinha reservado aqui, mas a ideia é que é aquele que coordena todas as coisas, ele é o chefe. A função do mordomo é essa. E aqui já tem uma coisa muito interessante, estamos chegando no fim do livro de Gênesis, Livro de Gênesis começa com Deus preparando a natureza, criando o homem e colocando o homem como mordomo, como administrador de tudo que pertence a Deus. Coloca o homem no jardim para o cultivar e para o servir, servir ao jardim. Tanto é que agricultor é servo da terra, em hebraico. Então, nós temos na vida de José já a realização do ideal do Éden, porque ele se torna mordomo no maior reino da terra, no reino que domina sobre todos os reinos da terra. Deus está colocando José, José não está percebendo, Deus está treinando José para ficar no centro do poder. Ele está servindo a um homem poderoso, como mordomo, e ele vai servir a um homem mais poderoso ainda, que é o próprio faraó, também como governador, como mordomo, como epíscopos, como supervisor. a palavra que eu estava procurando era justamente essa, epíscopos. Ele é aquele que está sobre todas as coisas, é o oico do mel. Oico é casa, do mel é o que domina, é o que rege, é o que manda, é o que mantém as coisas. E José está nessa posição. Desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobretudo o que tinha, o senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, Potifar começou a ficar tão tranquilo, porque ele nem queria saber. Fala com José. Fala com José, ele resolve, porque José resolver, está resolvido. Era José quem resolvia tudo. De nada sabia, além do pão, com que se alimentava. Quer dizer, a comida está ótima, gostei dessa comida, essa aqui não está boa, não faz mais isso, José, avisa lá na cozinha. E aqui termina essa primeira fase, que é a fase da ascensão de José. José está subindo, crescendo, chegou na posição máxima que ele podia chegar, dentro da casa do seu senhor. Não dava para ir mais para cima, dali. Porque dentro daquela casa, ele era o mordomo. Só o dono da casa era maior que ele. José era formoso de porte e de aparência. Nesse meio tempo, José cresceu, transformou-se num jovem, um homem, um jovem homem, e começou a atrair a atenção de outros ladrões de sonho. na sua infância, por causa da sua imperícia com as palavras, por causa da sua infantilidade, por não saber distinguir direitos, delírios, de devaneios, de sonhos, de grandeza, dos sonhos que vinham realmente de Deus, ele se tornou vítima dos próprios irmãos. e agora vinha algo pior para a vida dele. Pois bem, a partir do versículo 7, nós temos aqui, então, um, deixa eu ver aqui, nós temos a continuação dessa história. Opa, aqui, achei. Aconteceu depois dessas coisas. Vamos fazer o seguinte, antes disso, vamos voltar aqui, né? e vamos ver aqui, o senhor era com José, né? Ele chegou como escravo. E o que é que fez diferença? Como escravo, ele ganhou a confiança do seu senhor, né? O seu senhor passou-lhe as mãos tudo o que tinha, ele prosperou, mas não somente prosperou, ele também fez prosperar e ele tornou-se mordomo. E aí nós vemos que ele era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que teme passou ele às mãos. Ele não é maior que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, cometeria eu tamanha maldade? Primeiro, ele está pensando, eu não vou fazer isso com meu senhor. Está errado. E pecaria contra Deus? José era jovem, José tinha desejos sexuais, mas ele tinha integridade. Ele sabia que aquela mulher era a mulher do seu senhor e ele não iria ser maldoso com quem ele foi tão bom, com quem cuidou dele, com quem ele deu tantas oportunidades. Mais do que isso, ele tinha a perspectiva certa, ele sabia que esta maldade não era somente contra o seu senhor, que esta maldade era também contra Deus. Como, pois, pecaria, cometeria eu tanta maldade, pecaria contra Deus? Essa é uma perspectiva, irmãos, que a gente nem sempre tem. A gente se esquece que todo pecado que a gente comete é primeiro contra Deus. e se Deus era com ele, ele não podia trair a confiança de Deus. Se o seu senhor confiava nele, ele não podia trair a confiança do seu senhor. Há duas perspectivas aqui. Por isso que a Bíblia diz, nós devemos amar a Deus de todo coração, de toda força, de todo entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. Então, José tinha essa perspectiva e ele primeiro ele argumenta, ele conversa, ele tenta dissuadi-la, ele tenta chamá-la à razão, mas os desejos sexuais fazem com que a pessoa fique fora de si. E uma mulher ou um homem não gosta de ser desprezado. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. Vamos entender aqui, provavelmente havia muitas casas, ele deve ter chegado à casa principal para atender aos negócios, acertar o que precisava e o seu senhor não estava lá. Ele provavelmente não sabia disso e não sabia que havia uma armadilha preparada para ele. Então, olha lá, falando a José todos os dias, não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Se chega numa casa está tudo vazio, alguma coisa tem, alguma coisa tem. E José talvez aqui tenha sido ingênuo de achar que nada iria acontecer. Então, ela o pegou pelas vestes e disse deita-te comigo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. É muito provável que eles conseguissem esconder isso durante algum tempo, se eles fizessem algo de errado. Muito provável. Uma hora ou outra esse tipo de coisa vem à tona, não tem jeito. Não adianta querer esconder as coisas para sempre, porque não há mal que dure para sempre. Todas as coisas serão descobertas, não tenha dúvida disso. Mas, naquele momento, era algo vantajoso para ele, porque ele já tinha confiança de potifar. Se ele pensasse como a maioria das pessoas que querem crescer de uma maneira irresponsável, de uma maneira maliciosa, pensa, eu vou mandar em tudo, porque até a sua esposa eu terei nas minhas mãos. acontece que José não era desse tipo de pessoa, ele tinha caráter, tinha caráter, e tinha uma força de vontade extraordinária, porque você ser agarrado pelas vestes por uma mulher, além de tudo, poderia ser que se mexesse com os brilhos, de dizer, você não é nada, você não é homem, coisa nenhuma, esse tipo de coisa costuma derrubar gente fraca, esse tipo de coisa costuma derrubar gente fraca, olha só, então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo, ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo pra fora, ficou sem roupa, já não era a primeira vez, né, primeira vez ele foi despido pelos irmãos, agora foi despido pela possibilidade do pecado, mas ele preferiu ficar sem roupa e fugiu, aí, meu amigo, vendo ela que ele fugir e havia, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, ela inverteu a questão, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora, conservou, então, a primeira acusação foi contra os empregados, é muito provável que numa casa assim, as pessoas sabem quem é quem, né, as pessoas sabem, sabem que provavelmente viram a mulher dando em cima do José, ele se esquivando, provavelmente conheciam o caráter de José, isso não tem como esconder certas coisas, ok? Se José fosse dado a ficar se engraçando com as moças, mesmo as solteiras, e ficar criando, ele se dependesse, talvez, do testemunho dos funcionários, é provável que ela não tivesse nenhuma chance de lograr a acusação que ela fizera a José, de lograr êxito nisso. Mas, ela conservou junto a si as vestes dele, até que o seu senhor retornou à casa. Então, lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxessem da joga-culpa no marido, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a minha voz, até aqui, quando, porém, levantei a minha voz e gritei, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor ouvido as palavras da sua mulher, ele não consultou ninguém. Como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então, ele se lhe acendeu a ira. Um homem irado, um homem que se sente insultado dessa maneira, é muito perigoso. Eu não sei, ele só não matou José, provavelmente que Deus não deixou, e porque José já tinha uma história, talvez, o próprio Potifar já tivesse, ele tinha que se, ele tinha que se explicar diante dos empregados, se ele não tomasse nenhuma providência, ele ia ficar como alguém que, ele também caiu numa armadilha. Ele caiu. Então, se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Olha só, nós começamos o capítulo 37 com José sonhando, né? E sendo honrado, e sendo, né, queridinho do papai, e terminamos com ele num buraco, sendo vendido como escravo, sendo vendido na casa de Potifar. Começamos o capítulo 37 com ele como escravo, ele subiu, acendeu a posição de mordomo da casa, estava com tudo bem, estruou um homem próspero, teve muitas coisas, ele provavelmente tinha riquezas, mas perdeu tudo, perdeu tudo, acabou. Foi lançado no cárcere, só que não era qualquer cárcere, era a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Então, vamos lá, nós terminamos aqui no nosso diagrama com José sendo considerado como formoso de porte e de aparência. A mulher do seu senhor pôs os olhos nele e o assediou, e o assediou de uma maneira assintosa. O assédio foi um assédio diário, era toda hora, era todo momento, e José se negando, e José se negando, ele se recusou, e o argumento dele era, não vou percar contra Deus, nem contra o meu senhor, isso nos mostra que ele tinha a perspectiva correta, ele não estava apenas querendo aqui, não vou me meter nessa, é um perigo e tal, ele, claro, ele sabia disso, mas a perspectiva dele era outra, eu estou diante de Deus, é Deus quem me deu tudo que eu tenho. Então, olha só, ela preparou uma armadilha para ele, ele fugiu, deixando a sua roupa para trás, porque foi ali, a briga foi feia, agarrar pela roupa, rasgar a roupa, puxa a roupa aqui e tal, e o cara sai só com a roupa de baixo, se é que havia alguma roupa de baixo. E aí, ele foi acusado perante os servos, mas também foi acusado perante o esposo e o seu senhor, Potifar, que tinha lhe dado todas as oportunidades, imagina, ele deve ter ficado tremendamente decepcionado com José, e José sentia culpa. Eu tenho certeza que esse Potifar descobriu quem era a mulher dele. Ele deve ter descoberto um dia, porque quem faz isso uma vez faz várias. Lançou-o no cárcere com os presos do rei, mas, aí o texto vai dizer, o senhor, porém, era com José. E aqui eu já vou adiantar, olha só, o senhor lhe foi benigno, o senhor lhe deu mercê perante o seu carcereiro e ele ganhou a confiança do seu carcereiro, do carcereiro da prisão, dos prisioneiros do rei. Olha o que diz aqui, né? O senhor, porém, versículo 21, o senhor, porém, era com José. Isso aqui já foi dito lá em cima, né? Aliás, nesse texto aqui, essa frase aparece três vezes. O senhor era com José e ele prosperou como um mordomo, mas ele não deixou, ele não abandonou o senhor. Por causa disso, ele foi parar na cadeia. Agora, deixa eu dizer, onde era melhor José estar? na cadeia ou com um mordomo na casa de Potifar? Se José não tivesse ido para a cadeia, ele não teria tido a oportunidade que ele teve e que fez com que ele fosse para cima até do que o próprio Potifar. Às vezes, uma coisa horrível que pode acontecer na vida da gente, às vezes, uma coisa que parece uma injustiça tremenda, é um movimento de Deus para nos levar para cima. É uma maneira de Deus nos colocar no lugar que ele quer. Ser traído pelos irmãos, ver as tramóias e as tramas de morte que os irmãos estavam fazendo para com ele, deve ter sido extremamente doloroso, difícil para José, mas isso fez com que ele abandonasse as suas vestes de criança e fosse crescer no centro do que estava acontecendo no mundo. Dali ele poderia influenciar o mundo inteiro. Ele foi crescendo na casa de Potifar, foi crescendo até que, por ser justo, por ser correto, por ser honesto, por não entrar em pecado com a mulher do seu senhor, ele vai parar na cadeia e a gente vai dizer, mas que azar, né? Há um plano. O senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê. Olha, três vezes, né? Em hebraico é interessante porque ele vai dizer aqui, olha só, vai aparecer aqui, né? O senhor, porém, o senhor, porém, era com José. Essa palavrinha aqui, vai aí, que aparece aqui, né? Ela vai aparecer aqui, depois ela vai aparecer de novo, e depois vai aparecer de novo, como que dizendo, né? E aí, o senhor era com ele, e aí, o senhor lhe foi benigno, e aí, ele deu mercê perante o carcereiro, e aí, é uma sequência de ações mostrando qual era o caminho de José. O caminho de José era ir para frente, era prosperar. Olha aqui, o senhor, porém, era com José. Isso depois é lembrado lá em Atos, capítulo 7. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo o quanto se devia fazer ali. Agora, vamos prestar atenção numa coisa. essa era uma prisão de luxo, essa era uma prisão VIP. Eram os prisioneiros do rei, e não era qualquer um que era preso ali. Então, quem estava na prisão precisava de alguém que os servisse. E o carcereiro viu que José era um jovem de confiança e lhe deu as chaves. Você já imaginou dar chaves para um prisioneiro? Chaves da prisão? O carcereiro, note, o que aconteceu com o Potifar, que não tinha nenhum cuidado do que acontecia na casa, tudo estava na mão de José, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto, o Senhor era com ele e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. as pessoas começaram a perceber que valia a pena estar perto de José. Por quê? Porque tudo quanto ele fazia prosperava. Só que a ideia que nós temos é que José foi tirado da sua família como um jovem cheio de sonhos que foi vítima de ladrões de sonhos. E aí eu quero que a gente pense em alguns textos aqui, olha só, para a gente compreender a história de José, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, lá no capítulo 35, diz o seguinte, quando Jacó, depois de passar por todas as lutas e tal, José ainda era menino, muito menino, provavelmente logo depois da morte de Raquel, então o Benjamin era ainda criança de colo, Jacó foi morar com Isaac, seu pai, em Manre. Isaac ainda estava vivo. a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Abrão, onde Abrão e Isaac haviam morado. Está ali num lugar de grandes tradições, todas as histórias de Abraão, todas as histórias de Isaac e Isaac muito provavelmente teve um contato muito próximo com seu neto, porque é muito comum netos pequenos gostarem de ouvir histórias dos avós. aos cento e oitenta anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim aos seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Isaú e Jacó, o sepultaram. José viu tudo isso. E eu ouso dizer que talvez José não tenha aprendido muito com Jacó, graças a Deus. Eu acho que ele aprendeu mais com Isaac. Isaac tinha uma personalidade admirável. Isaac era um homem de paz. Era um homem que não entrava em briga. E a moral e o caráter de José deve ter sido forjado nas histórias, nas tradições. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso, quando ele contou o sonho, o pai percebeu que tem alguma coisa nesse menino. Outra coisa, todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo quando José foi dado por morto, mas ele não quis ser consolado e disse, vou ficar de luto por meu filho até que eu vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. Continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, note, o que a gente tem aqui é um jogo maravilhoso de palavras, José morreu, mas enquanto todo mundo dava José por morto e chorava-se a morte de José, os medianitas venderam José a Potifar, oficial, capitão da guarda do rei do Egito. quem é certo de Deus com quem Deus tem um plano nem a morte impede. José está morto para todos os efeitos. Onde é que alguém vai encontrar José novamente? mas Deus estava colocando no lugar certo. Quase como morto, mas estava no lugar certo. Outros textos no capítulo 39, o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono, do seu senhor e ia muito bem em tudo. Por quê? Porque era trabalhador. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ele disse, venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim, escute, meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, porque eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus. A perspectiva correta, o caráter, né? Mas o senhor estava com ele. Ele não foi preso, mas o senhor estava com ele e o abençoou. De modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Então foi José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo no que se fazia na cadeia. Ele virou mordomo na cadeia. A gente imagina que José foi vítima várias vezes, né? Foi vítima dos seus irmãos, foi vítima da mulher de Potifar, foi vítima da mentira, foi vítima como sendo deixado na cadeia, depois ele foi esquecido lá na cadeia e tal, nós vamos ver isso no capítulo 40, né? Mas olha só, como é que é o caminho para sair da vitimização e chegar na verdadeira prosperidade? Não é essa prosperidade que é vendida por aí, não. É essa prosperidade de quem vence na vida, mas vence pelo seu trabalho. Então, aproveite ao máximo a sua formação. A herança da família pode ser a pior possível, mas a gente sempre vai aprender alguma coisa. A herança da história que ele aprendeu com o seu avô, ali no lugar, em Manre, onde Abraão tinha vivido, quantas histórias ele ouviu naquele lugar, todas as histórias e principalmente saiba que a mão de Deus é quem está formando você. Vamos transformar os nossos devaneios em sonhos, eu vou explicar a diferença, dar consistência à ambição, não é errado desejar coisas boas, aprender sempre, não desistir com os obstáculos, fazer do trabalho o seu projeto de vida, contar com a presença do Senhor, manter a integridade, trabalhar pelo bem de todos, inclui trabalhar pelo próprio bem. Quando você quer que todo mundo seja abençoado, você vai ser abençoado também. ter princípios sólidos, honestidade nos negócios, caráter nos relacionamentos. Veja, ele tentou de sofrer a mulher, faça isso, não faça uma loucura dessa. A perspectiva correta diante da tentação, a gente foge da tentação, não é com medo de ser pego, é porque nós estamos desafiando a Deus, é porque nós estamos nos colocando contra Deus a tentação é contra Deus. Se a injustiça nos fizer perder tudo o que foi conquistado, Deus é justo e ele é juiz. Então, aproveite todas as oportunidades, abrir uma oportunidade, olha, posso ajudar aqui, o que eu posso fazer? Fazer o melhor no palácio ou na cadeia. Você vai crescer e sempre contar com a presença de Deus. O Senhor é com o que nele confia, ele está junto. O Senhor nos dá mercê. Mercê, ele nos dá misericórdia diante das pessoas, ele abre portas. E mais do que isso, o Senhor é benigno, ele nos faz bem. E aí sim, os nossos sonhos vão se concretizar. Olha só, a fantasia, lembra dele sonhando aqui, olha aqui, está aqui sonhando, as estrelas, quando ele era criança, ele sonhava de ser grande, né? Então, ele não tem nenhum contato com a realidade, pode ter vindo de Deus, mas ele só vê o lado bom. Ele não imaginou que ia ter que passar pela cadeia, que ia ter que trabalhar muito como escravo, que ia ser esquecido na cadeia, que depois ia ter que interpretar os sonhos de farol, correndo o risco de ser morto, se os sonhos não fossem bem interpretados. Ele não imaginou toda a dor que ele ia passar. Isso é fantasia. O que a gente faz com as fantasias? A gente coloca diante de Deus. E Deus é que vai colocar a nossa cabeça acima dos outros, a nossa cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Sonho é a cabeça nas nuvens e o pé no chão. Mas só sonho também não leva ninguém a nada. Quando José chegou no Egito e ele começou a compreender as coisas, ele começou a fazer os seus planos, ele começou a fazer projetos. Ele falou, bom, eu vou crescer nesse lugar. Ele deve ter esquecido os sonhos de criança, ele só ia lembrar depois. Deus é que ia fazê-lo lembrar. Se ele falar, aqui eu vou crescer. Aqui eu vou aproveitar as oportunidades. Isso requer planejamento, isso requer integridade, isso requer requer que a gente pegue os nossos sonhos e ponha na mesa, ponha no papel. E por fim, as realizações. Olha aí, Faraó mandando chamar José que vai acontecer depois do capítulo 40 ainda, capítulo 41. para a realização dos nossos projetos, você tem que ter força de vontade. Não pode desistir. Tem que ter firmeza de caráter. Deus está planejando. Meu irmão, olha, presta atenção. Nós estamos falando aqui da vida de José, só que Deus está agindo na vida de José porque ele quer agir na vida dos seus irmãos. Porque ele quer agir na vida dos seus irmãos? Porque ele quer agir na vida do povo de Israel que virá dos seus irmãos. Por que ele quer agir no povo de Israel? Porque ele quer agir em todas as nações da antiguidade, porque ele espanhou o seu povo por todas as nações da terra. Por que ele quer fazer isso? Porque ele está planejando a vinda do seu filho ao mundo para que o mundo seja salvo pelo seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história de José tem a ver com a minha história e com a tua história. Sabe por que que José está sendo conduzido por Deus dessa maneira? Porque Deus quer te salvar e me salvar. Essa história ocorreu há cerca de dois mil anos antes de Cristo, há quatro mil anos atrás, há três mil e quinhentos anos atrás. E essa história tem a ver comigo e com você. Olha que maravilha! Quando termina o capítulo trinta e nove, nós temos aqui José sendo um mordomo lá na cadeia e dois presos ilustres vão ser deixe-me trocar aqui e iniciar ok? Porque já acabou o nosso tempo e dois presos ilustres vão cair na mão dele e ele será servo desses dois presos ilustres. e aí nós vamos ver que Deus abre mais uma porta e essa porta muito maior do que as outras portas que foram fechadas atrás. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, porque o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Está vendo aqui? olha só um desses aqui era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei e José estava lá tomando conta e uma noite um deles teve um pesadelo o outro também teve um pesadelo e Gênesis 40 nos vai contar de como Deus interpretou os sonhos dos dois prisioneiros que estavam com ele na cadeira José não sabia ainda mas ele não tinha ideia da porta que Deus estava abrindo na vida dele pois é até semana que vem se Deus assim nos permitiu Deus abençoe sua vida que você tenha aprendido muito com isso não encare os problemas as dificuldades como o fim pode ser o começo pode ser o começo de algo novo de algo extraordinário de portas que Deus está abrindo para mim e para você Deus te abençoe e para você que Deus